município de Pato de Minas, Minas Gerais, aqui na região do Aragão pessoal, estamos aqui na área de milho que foi utilizado o nosso sistema Caramuru da NIM Brasil tratamento foliar com os macro e micronutrientes, os aminoácidos e também com os condicionadores de solo tratamento de semente, o nosso sistema Caramuru completo e aqui pessoal, foi utilizado o óleo de NIM concentrado da NIM Brasil juntamente com o silício para o controle da cigarrinha uma praga que vem assolando hoje a cultura do milho e preocupando os produtores de todo o Brasil e ó pessoal, devido a grande escassez de água esse ano, o pessoal teve um problema muito sério com o milho o milho não chegou nem a formar espiga e ó pessoal, vou mostrar para vocês como que está aqui apesar dos pesares, a gente ainda encontra espigas isso devido a nutrição balanceada com os macro e micronutrientes onde foram utilizados os aminoácidos que mitigam e diminuem a ação do estresse hídrico diminuem o estresse hídrico na planta vou mostrar mais aqui, o pessoal vai entrar aqui olha, com espiga então tamanho considerável devido aos fatores climáticos olha pessoal temos uma carga muito boa a planta está com a parte aérea ainda bem sadia bastante verde olha pessoal, mesmo contudo ainda temos uma ótima produtividade aí devido aos fatores climáticos isso graças a uma nutrição balanceada olha pessoal, aqui para cá ainda está bastante espiga amém exatamente